Eu vou arrumar um trabalho, vou tentar, nunca tinha tido uma experiência profissional. Aí peguei um jornal, tinha um anúncio de jornal, aí fui até o centro do Rio de Janeiro, não dizia o que era direito, eu fui lá, era pra trabalhar de vendedor, em 1991, eu tinha 19 anos. Chamava Minemocista, Minemocista, mas foi ali que foi a minha primeira experiência que eu consegui. O WhatsApp começou quando? O WhatsApp começou em 1995. Tu já era empresário naquela época ou você foi o meu primeiro negócio? Pior que eu sei, eu meio que ouvi o Nerdcast com você, cara, é, eu ouvi. Você lê o meu livro, você lê o meu livro. Cara, é que se o Monark soubesse, lê eu acreditava. Só que ele não tá me zoando. Bom, pra quem não sabe, lê, pode escutar um podcast. Até fazer um podcast. É, tá democrático hoje no mercado. Mas que pira foi essa, tu deu aula de inglês? Porque assim, tu tava me contando que tu saiu do Jabu, lá no Rio. É, Jabu é um lugar de responsa, né? É. Uma periferia daquelas bem bacana, lá no Rio. Salve o Jabu aí. Marcos 7. Senador Camará. Santíssimo. Ali. Bangu. Essa área ali bem... Conheço o Bangu, tem vários amigos lá. É, né? Quando eu ia pro Rio, ficava lá. Meu irmão mora em Realengo. Quente pra caralho. Muito quente. Muito quente. Porque é uma multimontanha. É, o Cuiabá. E o sol focada nas montanhas. E sem vento nenhum. Bangu é isso. 44 graus. É, acho que foi lá que eles começaram a instalar aquele lance daqueles aspersores no trem. Na estação de trem. Na minha época, que eu andava de trem, não tinha aspersão. Não tinha essa porra. Não, tinha só alguém espirrando e dava uma aspersão de baba no ar, assim, entendeu? Não, espirra de novo, espirra de novo. Aqui, ó. No cangote, né? Não, era sinistro. Mas, enfim, eu fui parar em curso de inglês numa... nada planejado, né? Eu fui... eu queria ser militar. Entrei na marinha, no colégio naval. Fiquei dois anos. Depois eu saí, no final desses dois anos, fui convidado a me retirar. Famoso expulso. Não é? O famoso... Por favor. Não era... Não era... Foi uma fase muito legal pra mim, mas não era a minha vocação, né? Não tinha essa vocação de tanta disciplina como militar precisa ter. Não é o meu quadrado, né? Se não é o Yasmin, né? Não parece mesmo, não. Não é. Não é o meu perfil. Então, eles me fizeram o grande favor de me convidarem a que eu... Que eu saísse. Um carinho enorme. Tanto é que eu voltei lá no colégio esses dias. Fizeram homenagem pra mim. E... Eu dei uma palestra. Foi super legal. Uma palestra pros alunos. Tei super carinho ali, porque, enfim, né? Primeiro, tem muitos amigos lá. Segundo, foi uma fase interessante, assim, muito importante na minha vida. Te ensinou o que que tu não era. O que que eu não era, mas aprendi coisas boas também lá. Mas, quando eu saí de lá e expulso, fiquei muito sem moral em casa. Meu pai era sargento do exército. Ah, caralho. Não sei o que você imagina. Meu pai não era oficial, então tava numa posição... E tu ia sair de lá oficial. Eu ia sair de lá oficial, então, assim, meu pai tava muito orgulhoso, muito feliz. De tu estar ali, né? De eu estar ali naquilo. E não rolou, não funcionou. Então, a minha saída, eu tinha 17 anos de idade, 17 pra 18. Foi uma fase difícil em casa. Tu chegar e voltar pra casa. Morando com seus pais, sem trabalhar. Desperdiçando oportunidade que, na visão deles, era... Desperdiçando oportunidade da vida. E que era bem compreensível que, do ponto de vista deles, era o top, né? Sim. E, obviamente, a preocupação natural dos pais. Aí, eu fui fazer o terceiro ano, pra depois fazer o vestibular. E aí, eu ia fazer vestibular pra área de tecnologia. Eu ia ser engenheiro de software. Essa era... Em 1991, falavam, no futuro, tecnologia vai ser... E tava certo. É, errado não tava. E acertaram. E eu, bom, então eu vou fazer. Fiz o vestibular. Era bom de prova, naquela ocasião. Sim. Passei. Era mesmo, porque pra passar no colégio naval. No colégio era bem difícil, né? E aí, passei lá nos vestibulares. Quando eu ia começar, eu fiz duas... Uma prova que eu ia pra São Paulo, ia pra Unicamp, fazer engenharia de computação. Ou no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, pra fazer ciência na computação. Na UF, lá em Niterói. Em Niterói. Como eu não tinha como me bancar em São Paulo, eu falei, ah, vou fazer o seguinte, eu vou ficar, vou ficar, então, no Rio de Janeiro. Tava namorando também, a Luciana, com quem me casei depois. Caralho. Tua história, então, com mulher, tipo eu também. Ah, é? Eu comecei a namorar a minha esposa, eu tinha 19 anos. É mesmo? E tá com ela até hoje. Temos dois filhinhos. Olha aí, que legal. Então, eu comecei a namorar com ela 18, ela tinha 15. Hoje dava B.O. 18, é? É, tá pertinho. 18 e 15. E aí, o que acontece? A faculdade no Rio de Janeiro é começar no segundo semestre. E como eu tinha um primeiro semestre sem fazer nada, eu falei, vou arrumar um trabalho, vou tentar, nunca tinha tido uma experiência profissional. Aí, peguei um jornal, tinha um anúncio de jornal, aí fui até o centro do Rio de Janeiro, não dizia o que era direito, eu fui lá, era pra trabalhar de vendedor num curso de inglês. 1991, eu tinha 19 anos. E você foi o melhor vendedor... Desculpa, é ser do passado. É que o Semenzato falou. O Semenzato, ele é o melhor em tudo que ele faz. É mesmo? É, ele é. Mas ele é fera mesmo. Não, ele é foda, ele é foda, mas é engraçado do jeito que ele fala. Claro, claro. Então, o negócio que ele faz que é engraçado é que ele fala, o Semenzato, ele vai contando a história falando dele na terceira pessoa, é engraçado. Entendi, entendi. Mas o cara é foda. Mas não, ele é foda. O cara é um avião mesmo. Porra. O cara, ele fundou uma empresa chamada Microlins, que vendeu pro Carlos. Sim, sim. Na ocasião, ele fundou várias empresas, fez um IPO agora, o Semenzato, é um cara topo. Ele é pica. Agora ele era o melhor vendedor? É. Ele era o melhor tudo, tudo que ele fazia é o melhor. Geralmente esses caras assim, que estão meio aficionados de ser o melhor mesmo. Eu nem duvido que ele fosse o melhor mesmo. Não é? O cara vendia 600 coxinhas por dia. Olha aí, melhor vendedor de coxinhas. De lins, ele falava. Sinistro, cara. Mas voltando aqui na época... Tu lembra qual que era o curso? O que eu trabalhava? É. Se chamava Minimo System. Ele não existe mais, mas foi ali que foi a minha primeira experiência com o curso de inglês. Só que o detalhe é o seguinte, cara. Eu fui o melhor vendedor. Mas deve ter sido mesmo. Eu não duvido. Bom, mas assim, eu comecei a trabalhar como vendedor lá. Só que assim, eu era um cara muito tímido. Absolutamente tímido. Não era um cara assim, não falava bem, não me vestia bem, vinha lá da periferia, me vestia mal. Então, você era tipo a gente agora. Não, muito pior. Muito pior, muito pior. Vocês estão bem, vocês estão bem. Vocês estão bem. Eu estou bem vestido. Não, vocês estão no alto de fita. Eu estou cheio de pedo. Eu não, eu tinha que estar vestido de gravata e tinha umas calcinhas chumbregas, umas de gravata e tinha umas calcinhas chumbregas. Se você tentasse vestir bem, vestir chumbrega, fica feio. O pessoal percebe. Percebe. Largadão, porque essa é a proposta. Então, é outra coisa. Mas é o que acontece. Eu já chegava para trabalhar às oito horas da manhã. A minha jornada começava às cinco e meia da manhã. Porque para chegar às oito, eu tinha que sair de casa às cinco e meia, para andar até o ponto de ônibus, chegar lá às cinco e quarenta, pegar o ônibus lotado e duas horas, duas horas e dez, na Avenida Brasil. Tu conhece aquilo ali. Não é calor, já chegava no escritório oito horas da manhã cansado, suado, amassado. Todo amassado. Porque dentro do ônibus é o quê? É um cara do teu lado aqui, outro cara com um suvaco na tua cara, outro cara se esfregando atrás de você. Se não rolar uma passada na bunda ali. Não, mas a bunda... Ninguém tem bunda dentro do ônibus, meu amigo. É todo mundo atrás. Então, assim, tu já chega assim, meio fedidão. É. E aí chegava um cara que morava 15 minutos ali do centro, arrumadinho, cheirosinho, sentava do meu lado, bom dia, e a gente ia competir. Não é? Então, assim, a primeira coisa que eu comecei a aprender é que a vida não é justa. A vida não é justa. Eu já começava duas horas e meia ralando, o outro já começava 15 minutos. Aí, diante da vida não ser justa, vou fazer o quê? Vou me lamentar? Vou ficar puto? Vou chorar? Vou protestar? Vou fazer uma greve? Cara, eu tinha que ralar mais. Eu tinha que tirar essa diferença de algum jeito. Se é justo ou não é, paciência. O ponto é o seguinte, eu não quero ficar para trás. E, na época, era muito interessante que vendas, foi a ferramenta que eu aprendi, cara. Venda é um negócio que te dá a possibilidade de você fazer o ganho que tu quiser. Não é? Depende do seu trabalho, da sua performance. Entendeu? Então, se tu for um cara que tem fome e está disposto a trabalhar, eu trabalhava 15 horas por dia. Acordando o sedão, pecando horas. E eu chegava em casa depois de meia-noite, todo dia. Caralho, então tu dormia, sei lá, 4 horas. Eu dormia umas 5 horas, porque eu acordava às 5 para sair 5 e meia. Você consegue? Eu não consigo funcionar. Hoje não, mas na época com 19 anos. É o que tem. Era o que eu tinha, cara. Era o que eu tinha para a vida ali. Então, assim, agora, eu pensava o seguinte, se eu bater as minhas metas, se eu fizer o que eu tenho que fazer. Tinha um plano de carreira nessa empresa. Falei, cara, vou dar o meu tudo aqui para chegar lá. Para resumir, eu trabalhei 4 anos nessa empresa. Aí tive uma carreira de vendedor, depois fui gerente de vendas, fui diretor de vendas. Cheguei a trabalhar em outras cidades. Foi assim, um cara bem sucedido como vendas. Foi daí que eu cheguei, em 1995, na tua pergunta, à Wise Up. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.